E aí, conexão BH e Recife, MC Moreno, pego depois Prazer, te admitir que é o louco, eu tô só calado Deixa eu não mentir na voz E lógico que ele é papai, parece que é Ela tá ficando louca, tá tirando a roupa Rebolando pro pai, sentando com força E aí mulher, eu sei que tu gosta Então fica de quarto e lança tua proposta Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Posta, bota, bota Boa blanca Posta, bota, 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 bota Bota, bota Oceano da de ser no beat Ela tá ficando louca, tá tirando a roupa Rebolando pro pai, sentando com força E aí mulher, eu sei que tu gosta Então fica de quatro e lança tua proposta Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota Bota, 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 bota Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Boja, 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 boja Jango Italo Obrigada por assistir Tchau.